Oi gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Então, eu acabei de me arrumar, tô aqui no meu cenário, no meu cenarinho, com meus pisca-piscas e as minhas coisinhas, ó, metais. Então, hoje eu tô aqui para dizer a vocês que vou gravar o meu dia. O meu dia hoje vai ser super interessante porque... porque terá um desfile na escola, desfile da primavera. E eu quero mostrar tudo pra vocês. A aula dos meus alunos vai ser a aula das Olimpíadas. Então, vai ter algumas coisinhas, alguns meninos vão estar vestidos de algumas modalidades das Olimpíadas e eu quero que vocês vejam tudo. Quero que vocês vejam. Então, eu ainda tenho alguns preparativos agora de manhã lá na escola. Tem aula ainda também, mas eu vou pegar alguns deles pra ajudar lá. E espero que vocês venham comigo. Então, beijos! Oi, gente! Agora eu tô aqui, já me arrumei, ó, de Brasil pra o nosso desfileiro. Aí, ó, esse daqui não. Esse daqui é feio, esse tipo. Sinistras! 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 Aqui é da... da poluição. Uh! Cadê o judoca? Aê! Aqui, ó! Aqui é da ala da poluição também. Caminhão! Caminhão! Vire pra cá, caminhão! Caminhão! Aê! Aí, ó! Uh! Estamos aqui esperando o horário do desfile. Tomara que não chova! Tomara! Tá com medo! Qual é a sua expectativa para o desfile? Eu tô muito alegre! Time feio! Tim feio! Uuuu! E você? Uuuu! E você? Hum! E você? Uuuu... Cáo pra réal ROA? É, é! Cáo pra paral ram Com você! Uh! Qua a sua expectativa para o desfile? Qual a sua? Qua a sua expectativa para o desfile? Essa daqui não gosta, eu não gosto! Qual a sua. Ahhhh. Qual a sua expectativa para o desfile? Sem remade. Você espera o quê? Você já bom e seja ruim? E você? Bom Ótimo, ótimo Sua expectativa? Ótimo Qual a sua expectativa para o desfile, Marcos? Não sei Marcos, você é youtuber também, velho? Fala E você, meninas? Essa ideia vai segurar a porta da escola Ei Tá olhando? Bora, pose Todo mundo na pose Bora Bora, vai Vai ou não vai? Eu não É vídeo É vídeo Primavera nascer Êêêê, a primavera nasceu! Êêêê, a primavera nasceu! Êêêê, a primavera nasceu! Êêê, a primavera nasceu! O que é isso? 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 O que é isso?